Oi, Sbazaná, tudo bom com vocês? Gente, pra mim tá ótimo porque eu tô aqui com vocês E eu faço questão que vocês estejam bons também Porque nós tudo aqui juntos é o que vale a pena, né? Nunca vale a pena, essa alma não é pequena Gente, eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Tá lotado de as coisas aqui de novo Fui lá no correio, o homem jogou 17 caixas em cima de mim Trouxe tudo no lombo, fubá Parecia uma formiga carregando as coisas lá do correio Mas carrego com gosto porque é tudo presente dos seis E eu fico louco, louco, louco de feliz mesmo, de verdade Aliás, vou ficar mais feliz ainda se souber que vocês estão inscritos no canal, gente O YouTube tá apontando pra mim que 40% das pessoas que me assistem não tá inscrito Não adianta fazer egípcia pra mim, Jaguara Que eu tô indo no seu zóio agora É você sim que eu tô falando, se inscreva, fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte joinha, fubá Que o joinha ajuda muito nós É a mesma coisa de uma piedade, vocês apertou ajuda Aperte sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos abrir a cachaiada agora, fubá do céu Primeiro que chegou, fubá, não foi uma caixa É isso daqui, ó Deixa eu contar a história pra vocês Quem me deu de presente é meu amigo Adilson Sabe aqueles amigos de infância que você nunca mais vê na sua vida Depois de 10 anos eles aparecem com a carne de cachorro Como se nada tivesse acontecido O Adilson trouxe pra mim, gente do céu Uma tábua De fazer as coisas aqui por cima De bater carne, né? Mas deixa eu abrir ela aqui pra vocês Eu nem quis abrir Eu falei pro Adilson Eu vou abrir no vídeo Pra turma ver junto comigo Na verdade eu, Adilson e mais um amigo Nós cantava quando eu era mais novo Foi há 84 anos Vocês me conhecê-los Conhecê-los é bem a minha voz Vocês sabem porque que a banda nunca fez sucesso, né? Mas nós cantava, fubá Eu adorava Olha, fubá, que belezinha Colocou o logo do canal aqui Fubá Online Madeira pura, fubá Roubada de construção Não, mentira Ele não serve de cachorça madeira Mas é madeira boa, ó Eita aí Madeira de fino trato Eu não vejo a hora de fazer alguma coisa aqui E eu adorei, gente do céu Vocês gostaram também? Olha, o Adilson é um artista Não deu certo como cantor Mas tá aqui, ó Na tábua Gente, o que vocês pedirem na madeira O Adilson faz Do jeito que vocês pedirem a tábua Com o desenho, se vocês quiserem alguma coisa Ele faz e você pode dar de presente pra outra pessoa Então eu vou deixar o contato dele aqui embaixo Vocês podem conversar com ele Se vocês quiserem alguma coisa Só lembre de falar que você pegou o contato aqui no canal Porque senão ele pensa que é trota Ele pensa que é do banco Ele pensa que é alguma coisa Mentira Se você falar que é daqui, ele vai dar desconto Ele não falou isso pra mim Mas peça desconto E fala que eu falei que ele vai dar desconto, fubá Adilson Adorei a tábua Um beijo, meu querido Muito obrigado Vê se eu não some mais 10 anos agora, viu Que hora que você voltar Pode ser que eu já esteja morando lá em Paris Parecido do norte, né Outro presente que veio, fubá Esse daqui é É da Célia De Capão da Canoa Rio Grande do Sul Nossa, esse viajou também, né Vou ver o que que tem aqui, fubá Nossa, mas lá no Correio Moeiro Tudo, a caixa Eu tenho certeza Que a turma do Correio Maceta as coisas Maceta porque se eu trabalhasse lá Eu ia macetar também Porque tem dia que a gente vai trabalhar E a gente não tá muito 40, né A vida é assim Gente, tem um monte de 10 coisas aqui Mas deixa aí pro Chaninho Que eu vou mostrar pra vocês Primeiro de tudo, ó Tem um cartão Nossa, que cartão bonito Olha, ele vem com fecho de flor Olha, fubá Que chique Fubá, querido Estou viciada nos seus vídeos Você é tudo de bom Viciada é pouco Eu quero ser nóia, querido E eu quero que se eu não aparecer aqui no vídeo Dê tremedeira em tudo vocês Quem tem mais de 30 anos É apaixonado por papelaria Isso é verdade, gente do céu Porque era muito pobre pra comprar E porque não existia coisas lindas É verdade, fubá Na época minha da escola As únicas pessoas que tinham as coisas bonitas Ou eram as meninas ricas Ou eram as japonesas As coisas das japonesas Ai, meu Deus do céu Eu ficava louco pra querer Um dia eu vou no Japão e compro Se Deus quiser e Deus abençoar Aqui no cartãozinho Tá escrito Sonhe Acredite Aventure-se Sorria E ame Olha que bonito No final aqui tá escrito Observação Meus cadernos Hervoso, né? Com a fonte da gente Tem até um X aqui Daí você vai pintando as coisas Pra poder desestressar Pisca e desestressa, fubá Essa gente não rabiscar de régua Tem hora, né? Mas olha que bonito Daí junto com isso, fubá Ela mandou um monte de lápis Meu Deus 48 cores de lápis Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Olha de cor de lápis, fubá do céu Lápis de duas pontas Nunca vi isso Olha que legal Tem um verde clarinho E embaixo um verde mais escuro Aqui tem um azul E embaixo tem um laranja E são cores que combinam, fubá Ai que chique Por que que eu não tô na escola Uma hora dessa? Eu queria arrasar com esse material aqui, querida Eu queria ir na aula de educação artística Me sentindo a Isadora Regina Mas olha que ela mandou mais aqui também Olha que legal Olha o bloquinho de nota Que belezinha, fubá É de florzinha Tá escrito que pode usar Como marcador de livro também Gente, que bonitinho Ah, pois eu vou me matricular No Mobral amanhã Quem sabe o que que é Mobral? Tá no grupo de risco, fubá do céu Que era arrasado o Mobral, querida Ela mandou esse lápis também Olha esse que bonito É um lápis que vem com a corujinha aqui em cima Olha que belezinha Tô do risado o Mobral ainda Ai senhor Só tem gente das antigas nesse canal? É isso mesmo, produção? Eu tô sentindo, certo? Ó, veio essa corujinha de apontar lápis também Gente, olha que belezinha Não precisava nem apontar Bastava só ser a corujinha E tem dois buracos pra apontar ainda Um lápis grosso e um lápis pequeno Ai que belezinha E olha esse daqui, fubá Esse, olha Qualquer um de nós ia arrasar na escola Nós ia ser a atração do momento Zeta Estrada e Chico Bento Um monte de caneta colorida, fubá Uma de cada cor Gente Imagine nós com um caderno escrevendo isso Ah, vou ser bem sincero Vocês iam ter que colocar GPS nas canetas, né? Uma semana a turma tinha roubado tudo Eu sei porque eu era da turma que roubava Ai, adorei Célia, muito obrigado pelos presentes Nossa, só coisa bonita Eu tenho certeza que eu ia arrasar na escola Olha, com esses material aqui, querido Eu ia ter que colocar uma peruca até a bunda Salto alto Mentira Mas ia chegar só na pose lá Um beijo Muito obrigado pelo carinho, viu? O próximo é esse daqui Deixa eu ver quem que é É da Simone de Itatinha, São Paulo Vamos ver o que a Simone mandou aqui, gente do céu Espera aí Tá abrindo, fubá Tá abrindo Nossa, aqui não é uma caixa Aqui é um enigma Por onde que abre, Jesus? Aí, essa caixa devia ter vindo com a bula Não é bula É mandou uma instrução, né? Ó, primeiro tem uma cartinha aqui, ó Para fubá Olha que cartinha bonitinha também, ó Toda trabalhada Ela tá selada com cachorrinho de abacaxi Olha que bonitinho Itatinga, 17 de março, dia de sol Ai, que legal Adorei saber que tinha sol Gente, a cartinha é toda carimbada com os bichinhos, com as menininhas Olha que bonitos os carimbos E daí ela escreveu com a tinta amarela Oi, fubá Meu nome é Isadora Tenho 12 anos Nossa, mas é Isadora que veio aqui na caixa? Aqui tá escrito Simone Deve ser da mesma família, né? Cheguei no canal no ano passado E seu canal é o meu canal favorito Ai, mandou um coraçãozinho Ai, gente do céu Vocês também são meus favoritos Fico louco de feliz Vamos ver o que a Isadora mandou aqui Ela mandou esse chinelo Olha que chinelo mais bonito, fubá do céu Essa mãe vê, a mãe brinca de Beto Carreiro no meu longo É mentira, gente A mãe não bate mais em mim Mas se pegar, ela bate Porque a mãe é capaz Ai, adorei chinelo aqui, gente do céu Olha Tô fazendo até o comercial Aqui é o chinelo da Ipanema Gente, eu já fui em Ipanema Lá no Rio de Janeiro Tem até uma história aqui no canal Como que eu fui parar no Rio de Janeiro Cássia aí depois pra vocês verem Ela mandou também, fubá Deixa eu ver Esse é pra Suzana não gritar Suzana, pra quem não sabe É cheiro de sovaco, gente Quando você tá num ônibus Dez horas da manhã Em época de verão Que o sol já tá raiando Que tem uma pessoa segurando o ferro Com sovaca botando no seu nariz Quer dizer que a Suzana tá gritando pro seu lado Ó, ela mandou um desodorante Antitranspirante rolou Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha que chique De caiaque ainda Hum, cheiro louco de gostoso Cheira pra vocês verem Chega a encantar o nariz da gente, né? E ela mandou aqui também, fubá Duas bolachinhas da Holanda Olha essa bolachinha Lembra no vídeo da Alemanha Que eu falei pra vocês Quem serviram a bolachinha da Holanda? Mas não era assim Quer dizer, era dessa Mas parecia que era uma jaguara Olha essa Até grossa Chega a ser até pesada, fubá do céu O verdadeiro O afon holandês Olha, chegou da água na minha boca Ai, esse aqui vai pro vídeo Experimentando as coisas, fubá Que eu comi lá no avião Mas não era dessa grossura Era uma bolacha que lembrava essa Eu não lembro nem do sabor mais, fubá Ah, meu Deus do céu Não vejo a hora de experimentar esse daqui também Olha que na primeira mordida Eu quero que o meu cabelo fique loiro Que nem o holandês Apesar que tá tudo enrolado Eu vou ficar que nem o carneiro Aqueles carneiros rebeldes Que berra na cerca ainda Isadora Um beijo no seu coração, minha querida Fiquei muito feliz pelos presentes Muito lubriguento Por causa desse negócio aqui Eu não sou eu Se eu não experimentar Um beijo no seu coração, minha querida Muito, muito obrigado Pelo carinho mesmo Vocês são amor de pessoa A próxima, fubá, é essa É da Ana De Joinville, Santa Catarina Nossa, gente do céu Tá vindo de tudo Quanto é canto as coisas agora Deixa eu abrir aqui a Ana Pra nós ver Ai, Ana do céu O que será isso? Ai, senhor Ai, meu Deus O que será? O que será? Ai, já não vou mostrar Mentira, eu vou sim Ó, tem uma cartinha Joinville 21 de março de 2021 Presado amigo de N Olha, falou meu nome verdadeiro, fubá Não que eu tenha um falso Hoje está uma noite fresca E tranquila Aqui no meu cantinho Adoro saber como que tá o clima Do lugar que vocês moram Adoro o seu trabalho Alegrar o nosso dia Com esse seu jeito humilde E alegre de ser Temos muito em comum Adoro pipoca e chisalada Ai, gente É uma delícia, né? Usei cabelo colorido também Verdade Eu tenho que mostrar Qual é a hora minha foto Com cabelo colorido Se bem que eu sou de uma época, querida Pra bater uma foto Era um na vida Outra na morte Ó, não sei porque você gosta De capivara Mas aqui em Joinville Tem muitas passeando Em volta da beira do rio Gente, quem que não gosta De capivara Elas são uma belezinha Vamos ver o que ela mandou aqui, fubá Ó, pacotinha de abriga Cadê? Tem um lacinho Ai, gostoso Puxa o laço Deixa eu tirar aqui o negócio Ai, gente do céu Olha, ela desenhou Na capa dos cadernos Pra mim Olha que belezinha, fubá As duas capivara aqui Feito com giz de cera Olha essa, fubá Tá igualzinho a capivara Apesar que essa também Tá louca de capivara Olha bem pra cara Dessas três capivara aqui Ai, que bonito Gente Ela falou aqui na cartinha Que ela faz vários cadernos Gente do céu Daí se vocês quiserem ver os cadernos Que ela faz É só ir lá no Instagram Eu vou deixar aqui o endereço Do Instagram Pra vocês poderem ver Mas olha que esse caderno bonito Ela que encapa tudo, ó Olha o título disso aqui Capivara aventureira É essa daqui Daí essa daqui Também tem o título, ó O banho da capivara Olha lá que chique Ai, Ana do céu Você arrasou nas capivaras Gente, olha que carinho Ana, você é uma artista Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Beijo No seu coração Adorei os seus presentes Gente do céu Vocês viram? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos presentes Eu espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis O meu maior presente tá aqui junto com vocês, gente Eu não tenho como deixar de falar isso Eu não tenho como esquecer disso Que nós, a nossa presença Um junto com o outro A nossa amizade já é um presente, né? Presente maior que vai ficar ainda Se vocês trazerem mais gente pro canal Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Fuba Dê uma olhadinha Aqui do lado também tem dois Se você quiser olhar Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fuba E sorria sempre, viu? Nem que você tenha problema na vida O importante é que nós estamos aqui todos os dias juntos Vamos levando com a barriga, boba Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau